A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu nunca fui um Renato. Eu sou aquele pobrezinho, o que não sobreviveu. Você lembra disso? O que não sobreviveu. Meu nome é Christian. Christian, Christian dos Santos. Esse é o meu nome. Eu nuncahole que ticks outro. Eu nunca fui um Renato. Amém. 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 Guerra. Você vai ser azul. Amém. Que ainda você quer viver pra mim. Diz que é verdade, que tem saudade. Que ainda você quer viver pra mim. Amém. Diziedade. Diz vigiada neste processo. Eu declaro encerrada esta sessão. Boa tarde a todos. O que é isso? 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 O que é isso?